E aí, o que você acha? Filho traz ou não traz felicidade? Mas a sua felicidade, ela está na dependência do seu filho? Como é que você está tratando essa questão? Um filho é feliz porque ele está numa família feliz? Ou a família é feliz porque o filho é feliz? Como é que é esse negócio? Como é que é essa relação? Quem tem primeiro, ovo ou a galinha? Agora você mudou, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o filho muda a família, a chegada do filho. Se eu insisto na ideia de que não há felicidade solitária, né? Que a felicidade é sempre relacional, quando chega uma terceira pessoa, é uma relação a três. Não há jeito. A gente vê que uma das grandes frustrações é quando o pai se relaciona com o filho, a mãe se relaciona com o filho, o pai se relaciona às vezes com a mãe, mas eles não conseguem se relacionar enquanto família, enquanto grupo, né? E com essa expectativa. E aí começam as acusações, a culpa é sua. Disso a culpa é sua do pai, disso a culpa é sua da mãe. Eu acho que é esse momento de recompor relações, a relação a dois, né? Você tem uma relação de casal, né? É o momento de recompor essa relação, não mais para um olhar para o outro, mas as expectativas começam a mudar. E o que eu acho que entrando uma criança, seja uma criança de 10 anos, seja um bebê recém-nascido, né? Você refaz essa relação. E que as pessoas passam a ocupar os lugares diferentes, porque tinha uma música muito antiga, que eu nem vou me lembrar quem o cantou, que ele dizia assim, se meu filho não nasceu, eu ainda sou filho. Ou seja, eu só sou pai quando o meu filho, né? E aí eu ganho esse status de pai. Por enquanto eu só sou marido, sem filho. Na verdade, eu acho que o homem não ganha muito status de pai. Ele ganha meio que um rebaixamento a segundo plano. Mas eu acho que aí é que começa o problema. Eu acho que aí é que começa o problema. Isso é uma brincadeira, só porque, na verdade, existe essa questão. Quando a criança chega, a mãe, ela é tomada de amores por esse bebê. E realmente é uma coisa que a gente até orienta na clínica. Que é o pai lidar com esse primeiro momento em que aquela mãe está totalmente obcecada por aquele bebê. Tem pai que entra numa fase de ciúme. Ele precisa aprender a esperar o meu filho. De semanas, o pai entra numa fase de ciúme. Ele está gerando uma criança que tem uma semana. Exatamente. É um momento difícil, né? É o que eu digo, é um momento de recompor a pele. Com certeza, até porque, primeiro, aquela criança, ela não nasceu de geração espontânea, não foi feita sozinha. O papai tem total responsabilidade nessa criança. No caso de filhos não adotados, a gente está falando aqui das questões tradicionais. Mas, independente, se houve uma adoção, a gente imagina que houve uma decisão de se adotar. E eu acho que, eu não quero me aprofundar nisso, não, porque, de novo, não é o objeto do nosso tema aqui hoje. Mas, muitas vezes, é isso mesmo, né? A mãe acaba esquecendo que ela tem um marido. É verdade. Esse marido esquece que a chegada de uma criança é um momento diferenciado, que requer adaptação, novos cuidados. Porque, gente, que dá trabalho, tá, né? É uma delícia, né? Mas, que dá trabalho. E esse pai tem que se comprometer também. Com isso também, não achar que, inclusive, é só trabalho da mãe, querer que ela cuide do filho. As questões pessoais de lidar com o egoísmo também, né? Isso, claro. A felicidade do homem, né? E ter felicidade com a felicidade da minha esposa. É isso aí. Ou seja, o bebê lá de uma semana, ele não está sendo muito responsável por felicidade, por gerar felicidade. Com certeza. Como é a sua filha quando ganha o campeonato. Quando, aí, ela está... Mas, é, ter também essa capacidade de encarar que, se eu estou ali, e eu compunha com ela um casal, agora, gente, e que ela está curtindo e sendo feliz por um novo papel que ela assumiu no mundo, eu também vou ser feliz com ela por isso. Ou seja, o filho traz felicidade para o casal. Até no momento da adoção também, né? Mas a gente fala muito desse momento da chegada, e na adoção, é claro que tem um momento da chegada. A primeira noite que a minha filha dormiu em casa, ela veio, na verdade, fazendo visitas, né? Então, essa primeira visita, ali no processo de adoção todo, a gente passa por uma gravidez, né? Claro. Um processo de preparação. É isso aí. Então, tem que querer, o casal tem que querer. A gente passa por análise, né? Com psicólogos, com assistentes sociais. Um trabalho que é feito de preparação. Então, é assim, não deixa de ser uma gravidez, uma gestação, né? E no momento que ela ali passou a primeira noite lá em casa, que eu olhei assim, eu fui colocar na cama, contei história, aquela coisa toda que você tem como um bebê, né? Você está chegando, cheio de cuidado, cerca de cuidado de tudo. Você está vivendo o seu momento também. Então, quando ela dormiu, eu olhei para ela assim, e aí caiu a ficha de ter chegado a filha na família. E eu quase surtei. Veio um peso ali de responsabilidade. Ali nasceu a Amanda, entendeu? Do meu comprometimento, do nosso comprometimento, mas eu digo assim, pela minha experiência, né? De compromisso, de responsabilidade. O amor já existia, estava crescendo. E a felicidade de tê-la ali, mas com tudo que traz essa responsabilidade, a minha doação, o meu tempo, como mudou. Então, aqui naquela primeira noite, tenho certeza que foi ali, quando eu senti essa coisa de ter o filho, né? Até então, estava tudo muito teórico, né? Ali você foi em mãe, não estava. Ali eu fui mãe, ali eu nasci ali como mãe. É por isso que, assim, nessa provocação, né? Do conceito de felicidade, porque sempre a gente acaba achando que felicidade é só aquele momento onde a gente está com alegria, quando a gente está para cima, com alto astral, essa coisa toda. E se a gente tem um pouco de dificuldade, parece que a felicidade foi embora. Só que não foi. E a felicidade... E a dar fruta... E a dar fruta... Não é? E a felicidade... E a felicidade... E passar pelo deserto também, não é? Não é uma coisa supérflua. É só uma coisa, só você ir para uma festa com amigos, isso é feliz. Não, a responsabilidade é uma coisa boa. Claro, claro. O cuidar... Eu me sinto tão feliz cuidando da minha filha, em qualquer situação que seja, orientando essas coisas do que ela quer ser e da gente buscar. Então, vamos saber o que é isso, né? Então, esses momentos de orientar, de ajudar na leitura, na escola, nas coisas do dia a dia. Mudou a vida do casal? É claro. É impossível falar que não. É claro. E haja sabedoria, né? E o filho percebe, né? O filho percebe que a mãe se sente feliz em estar fazendo aquilo. O que a gente vê hoje é que os pais não têm tempo. Os pais não doam seu tempo para os seus filhos. Eles, muitas vezes, eles estão, mesmo em casa, presos a questões de trabalho, a outras questões. Às vezes, até, da igreja, de compromissos, né? E, muitas vezes, os filhos estão ali, né? Carentes, precisando. De um abraço. De um papo, de um abraço, de um olhar, de que você faça um dever com ele. De ficar perto. E, muitas vezes, as pessoas hoje não têm esse tempo. E aí, geram adolescentes, jovens e também futuros casais que vêm guardando essa carência, né? Isso vai, é cumulativo. E a gente precisa parar. Esse é um tempo bom para refletir. A gente precisa parar para dar atenção, sim. Não só, Cíntia, porque adotou e está experimentando agora essa coisa linda de ser mãe. Mas, para os nossos filhos que foram gerados lá dentro, desde o ventre. Para filhos. Que estão aí com 10 anos. A sua forma de chegar na família é que é diferente. Mas, é filho. O resto é tudo igual. A gente precisa curtir esses filhos que estão aí. Da mesma forma. Dar muito carinho, muito contato físico. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Curtir os filhos. Vê-los crescer. Vê-los enfrentar dificuldades, superar barreiras, né? Você poder ser... Chorar junto. Chorar junto. Você poder ser aquele elo de fazê-los vencer pelas próprias pernas, com as suas competências. Desenvolver as competências deles para que eles possam realmente enfrentar o mundo. Gente, olha só. O nosso tempo corre e eu não vou conseguir apresentar. Não posso fazer isso porque a Cíntia fala tanto da Amanda e ela trouxe um videozinho. Vamos ver? Vamos ver o vídeo da Amanda? Conta pra gente, Cíntia. Aí foi uma viagem pra Ouro Preto, pra conhecer também a parte da família. A gente, nesses três anos que tá com a Amanda, é muita gente pra ela conhecer, né? Uhum. E a família toda ficou muito feliz, né? Com a vinda dela. Essa foi a nossa primeira foto juntos. Ainda no abrigo, foi quando, depois de duas visitas que a gente tinha feito no abrigo, que é uma visita pública, onde ela não sabe que a visita é pra ela. A gente vai pra conhecer as crianças, né? Pra gente ver se tem empatia e pra ela ir conhecendo também, aos poucos, tendo convívio com aquele casal, pra depois ela ser perguntada se ela quer ou não ser adotada. Então, essa foto marcou muito e foi a primeira foto quando ela quis se aproximar da gente, né? Ir conhecer a nossa casa. Então, começou todo um processo ali de adaptação e foram quatro meses e meio, assim, de idas e vindas. E foi muito bom e ela trouxe realmente, ela mudou a rotina, ela mudou a rotina da minha e do meu marido em relação até as visitas à casa dos meus pais, que são em Minas e da minha irmã, né? Que com mais frequência agora a gente vai, porque eles adoram e querem conviver com a neta. Ela se sente, assim, totalmente integrada na família, inclusive, assim, foi muito engraçado porque os pais do meu marido são falecidos e ela começou, de repente, a perguntar muito como que eles morreram, aonde que eles estavam, aonde que estavam enterrados e tudo. E um dia ela pediu pra ir conhecer o cemitério onde eles estão, assim, era importante pra ela ter essa referência, né? De onde eles estavam. E foi muito legal porque ali, né? Aquela cena estranha, né? Mas ela ficou feliz, né? De conhecer onde que os avós estão, de saber a história. Então, ela fala deles como se ela faz comentários, assim, ah, se a avó Tereza estivesse viva, será que ela ia gostar que eu fizesse tal coisa? Então, ela quer gerar, né? Felicidade, até naqueles que ela não convive, mas que ela sabe que são parte da família dela. Bacana, bacana. Eu vou ter que te cortar porque, senão, você vai... Ih, eu falo, eu tô falando, amor, o que é muito bom, sem dúvida nenhuma, e o que mostra, né? O quanto uma criança faz diferença, realmente, na vida da gente. Mas eu já preciso ir pro nosso último intervalo. Vou pro intervalo e volto já, já, porque eu ainda queria ouvir a opinião de vocês sobre o seguinte. Quais são os riscos da gente depositar toda a expectativa de felicidade nos filhos? E aí, quando os filhos saem de casa? Ou porque casam, porque viajam, porque vão tomar conta da sua vida? Como é que fica? Ok? Intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Paz, mais, mais Paz de Deus pra mim Paz de Deus pra mim Paz de Deus pra mim Paz de Deus pra mim